Música 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 Ai meu Deus Como é esse bicho ai? Tá maluco? Pula vida como é Pai que diário E ai homem Ai mano Tá na sala de que ai? Aqui é o aplicativo hypestar Ela fica mandando vídeo sacou? Como é hypestar? Não, não fala isso não É hypestar Hypestar A galera fica mandando vídeo Dá pra ganhar dinheiro Não dá pra ganhar dinheiro Ainda dá pra ganhar em dólar É mesmo? Se liga então eu vou baixar o aplicativo Depois eu compro o celular Pra começar a ganhar em dólar também Sem celular Então eu vou pegar meu celular e baixar o aplicativo pra ganhar em dólar Bom pivete eu to pensando em fazer até uns vídeos Eu to precisando E ai? Vamos ser sós? A gente assim imagina ai Gravando Bom bom que vai ter uma promoção agora ai meu filho É mesmo? Eu te explico cheguei cheguei Isso não ganha dinheiro meu irmão Pera ai Eu vou gravar Esse bicho é todo agoniado Esse bicho é todo agoniado Já ta no aplicativo A gente vai ficar rico Filme devagar Vai 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 Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Deixa aquecer Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Normal ó Que não fica apertando a mente Eu apertei que sua mente fez? Esse aqui parece com você, velho? Não, o cara tem cabelo preso, você é maluco. Ah, então você parece com ele, pô. Vamos gravar logo, velho? Vamos gravar logo essa parada, velho? Mas porque você não sabe fazer as paradas. Você fica gravando errado, pô. E como é que faz essa onda aí, velho? Aqui é também na falta dos 10 ocupados aqui. Dos 10 ocupados? É, clicou... Dinheiro cai na conta. Não, pô. Você também... Rapaz, tá precisando mesmo, velho. Clicou, caiu na outra tela. Criar vida, velho. Ah, o dinheiro cai agora. Olha como é fácil. Criou o vídeo. Tá vendo a tela aqui? Olha a câmera. Olha a câmera daqui. Agora você vai clicar em playlist. Aí vai colocar aqui, ó. Hits do verão. Ó. 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 3% e 24, acabou. Ó o verão. Pô, sua internet tá boa, velho. Não, 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 não. Tem outra que massa aqui, ó. Tem outra que massa aqui, ó. Olha ali. Ei! Olha isso aí. Vamos gravar? Vou gravar, velho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam. Vai mexe o bumbum tam tam. Tem que desce o bumbum tam tam. Vai mexe o bumbum tam tam. Vai mexe o bumbum tam tam. Tem que desce o bumbum. Aê, lô. Vou mostrar a minha mãe aqui, velho. Ó, vai. Ó, vai. Ó, vai. Calma aí, tá... Nan, 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 nan. Tá... Tá batendo ai, hein,出來. Não, calma aí, pô, eu vou postar aqui pra compartilhar, pô, pra te ganhar um iPhone 8, velho. E eu vou ganhar também, é? Não, depende. Por quê? Quem tiver mais curtido é que ganha dentro do aplicativo. Aí vai ter que compartilhar no Instagram, Facebook, entendeu? Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se eu entendi, então. Você vai publicar e aí você vai compartilhar no Instagram e no Facebook e quem tiver mais curtido é que ganha um iPhone 8. Ah, pô, você pega fácil, né, velho? É isso, agora também tem que botar a hashtag, né, velho? Hashtag aquele negócio aqui. Ah, velho, eu vou compartilhar agora aqui, pera aí, aqui, ó. Hashtag hit do verão, hashtag queroiPhone8 e arroba Hypestar.Brasil. H-I-P-S-T-A-R. Copiou? Copiado. Copiou? Copiado. Tchau, lupa, pai, tô indo. E aí, cadê meu iPhone 8? Opa, eu sortei dia 5 de fevereiro, viu? Ah, é. Tchau, lupa, 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 tchau, 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 tchau.